Tem uma lamparina aqui, vem cá Começou, começou, começou Começou nada, pô. Começou assim, só me bota Chega aí, vá Ó, ó Ó, ó Legal, né Chegaram o martelo Saudades dele Quero explorar mais Cadê? O que tem mais aqui? O que tem aqui dentro? Deixa eu ver Não Aqui, ó Tem aí? Deixa eu ver Star Wars Olha que legal Caraca Caraca, o que é isso aqui? Luzes apagadas Deixa eu ver isso aqui Não, esse aqui não dá não O que que faz aí? Só acende a luz Ah, pera, pera, pera Fica aí na frente Ah, pera, pera, pera Fica aí na frente Dá não? Deixa eu ver Acho que não dá, não dá O que é o efeito de sombra? É o efeito de sombra aqui Aí, deixa eu ver Vamos ver Acho que dá, é, dá O efeito de sombra Deve ter como fazer alguma coisa legal aqui Deixa eu ver Deixa eu explorar mais Ei, Cozy Vem lá Acho que aqui é um troféu É um troféu, um troféu Deixa eu chegar aí também Cadê você? É um troféu, cara, esse aqui Vou te unir no outro O que é isso? Três, dois, um Três, dois, um Eu lhe dei para Rose Você deixou o caminho Do meu jogo favorito Com ou sem você Olha que legal, cara É que você não entende? Pera Pera Três, pera Três, pera Vai, conta aí Três, dois, um Um Vai, pô Pera aí Ei, Vincent Aêêê! Que isso? Que isso? A gente vai lutar! Não? Que legal! Ganhou, ganhou, ganhou de plástico, muito legal, cara, muito legal. O que é que fez? Fez outra frase? Se a gente for sincronizado. Eu peguei um troféu. Eu conto, 3, 2, 1, jump! You goddamn motherf***er! Que isso? Que isso? Não vou apertar muito esse negócio não. Você está longe de mim. Esse aqui? Olha esse daqui, olha. Tem alguma interação aqui. Caraca, deixa eu ver isso aí. O que que isso aí faz? Vamos ver. Ah tá, só liga e desliga. É só o planeta se mexendo. Ah, deixa eu ver nem em cima, deixa eu ver. Não tem nada não, é só em fake. Aqui não, é só em fake. Não tem nada não. Aqui tem outra das que elas lá que servem. Não dá pra ver. Vamos tentar deixar azul, deixa azul. Blue's the way. Blue. Ah, blue, caramba. Deixa eu mudar isso aqui. Ah não, azul é da Steam, coloca. É, meu boneco é azul também. É, pode não me mover. É, vou deixar verde então. É, vou deixar verde então. Boa. Boa, tô indo aí, tô indo aí. Gostei, gostei. Gostei. Rose está na outra parte! A porta está bloqueada por algo. É, 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 por algum tipo de burro. Ah, tem um pouco de... Um vídeo. Talvez eles estão conectados. Eu fiquei em mim! Tem um jogo aqui? Cadê o Matheus? Bora! O que quer dizer que vai ser? Oh, Wordplay! Maravilha! Oh, isso tem algo a ver com o hacking! Hacking? Ah! Error Pera, vamos ver Entendi Tem que conectar o ato, não? Não, não sei, vale Aí, aí, aí Tem que conectar Overrider O que é isso aqui? Vamos ver Conectar aqui, ó Isso Achei Aeee Que ano? Você sabe, eu pensei que hacking seria muito mais complicado que isso É apenas um jogo, Cody E aí Aqui, ó Cadê? Eu não tô vendo Fazer sorriso ali Sorriso Tá, tá coisada, Mirma Bloco da direita E aí É que a minha imagem tá coisada, tipo, uns faz trocando, tá ligado, me estranho Aperta aí, 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 aperta aí Isso é muito difícil! O que está acontecendo? Eu não sei, mas eu não gosto disso! É aquela luta que eu fiz com Zeus no Guaraport 2. Você começa com a parte bolinha, você não consegue evitar. Pensa disso aí, cara. Só porque anunciou o Ragnarok. Fica quieta aí, mano. Ok? Ok? Respeito, respeito. Capitão, tá? Capitão. Capitão. Você quase afundou o avião várias vezes. Saímos vivo, não saímos? É o que importa. Como você sabe meu nome, traitor? Traitor! Traitor! Liar! Rose me pegou no Museu Espacial e me commissionou para uma missão especial. Eu sou a única que pode proteger a Rose do lado escuro do universo. Bem, nós também estamos assinados para proteger a Rose. Como os seus pais, nós... Stop de mentir! A sua missão é fazer ela chorar! É. Nós realmente precisamos essas peças. As peças, as peças, as peças, as peças. Que planeta mal é que você está aqui? Não, não, não. Há uma missão. Nós precisamos pegar algumas peças de Rose. Você não vai pegar uma peça de uma peça de Rose. Você vai ficar aqui sempre. Nunca? Nunca! 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 Nós estamos! Escute! A Rose e eu já jogamos com suas peças de espaço muitas vezes que eu só preciso encontrar! Oh! Aqui eles estão! Oh! Aqui eles estão! New power! Power! Unlimited power! Hey, Cody! Tente isso aqui! Tente isso aqui! O que é isso aqui? Que? Ah, não! Não gosto disso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim ficou melhor! Aqui foi um estudo assim, da cidade! O que é isso? Eu sou Hulk! Eu sou Hulk! Tá ligado? O que é isso aqui? Que 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 é isso aí? Que que é isso aí? O que é isso aí? Space boots! Esse é para mim? Space boots! Define as leis das Gravita! The Leis das Gravita! Legal! Legal! Ahn! Ahn! Legal! Ahn! Como é que você ganha todas as gadgets cool? É, então. Ai, caraca. É uma puta, é uma legal também. É encolher. Você não pode comprar a Rose Crazy Space Monkey, por favor? Ela era a pessoa que o escolheu. Sim, e você pagou por ele. Foi terrível. Ele era só protegido. Como você seria se alguém for atingir a Rose. Sim, mas não estamos atingindo a Rose. Eu quero dizer, nós precisamos de suas peças, para que ela possa ter os seus pais de volta. Agora vamos continuar. Esse aqui é o teto. Olha para cima, Matos. Olha para cima. Olha aqui, ó. Tá. É muito bom, cara. Ai, ai. Tinha um buraco ali no chão. Calma aí, garotão. Por favor, não me desculpe. Por favor, não me desculpe. Por favor, não me desculpe. O cara fica na forma gigante. O cara fica na forma gigante, aperta aquele botão. Caraca, ele... Ele mude comigo. É isso, é isso. Deu uma sentada aí, mano. Engraçado, gente. Eu sei que eu sou. Tenta correndo dessa forma. Não consigo, não consigo. Tentei, ó. Não dá. Não dá. Você consegue dar dash nessa forma. Se pudermos chegar lá, acho que podemos sair daqui. Eu pisei em você. Eu pisei em você. Foi isso? Ou não? Não, não. Fica gigante. Tenta pisar em mim. Pisar? Acho que não dá não, pô. Não dá. Tá vendo? Nem dando uma sentada. Ah, não. Não. O que é? Fica pequeno lá. Fica pequeno lá. Não vou gostando disso aqui, hein. Não tô gostando disso aqui, hein. Tô gostando muito disso aqui não, hein. Você vai ter que ligar a bateria. Eita. Ai, caraca. Ah, não. Você vai ter que empurrar. Não vou gostar. Não vou gostar. Não vou gostar. Que jogo legal, velho. Ninguém pode ouvir você acreditar nesse espaço. Olha, o que está acontecendo? Parece que é algum tipo de força de força. Vamos rodá-lo. Mas não sabemos onde ele vai. Talvez ele nos leva daqui. Vamos lá. Fica gigante nessa parte. Vai ser incrível. Espera aí, eu não consigo. Ah, então eu sei que é. Vou tentar agora. Espera, tem uma câmera que eu posso apertar aí. Calma lá, o que essa câmera faz? Ah, para quebrar só. Não, não dá. Ah, eu ainda cheguei na nossa. Eu não posso parar. Não vou rodar. Eu vejo ele escapar da sua caixa. Ah, é uma câmera que você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Ele realmente precisa tomar um tranquilo, velho. Desculpe ele. Olha esses tortas. Eu acho que nós podemos usar eles. Olha, ele colocou uma estrela ali no céu, hein? Oh! É isso. Oh, chute. Isso foi tão... Isso é o que você ganha para os espinhos. Eu não tenho certeza que isso é uma boa ideia! Total. Oh, meu Deus. Agora, isso... Foi um monte de uma corrida. Eita. Travou aqui pra mim. É isso. É, caiu a conexão da EA. Caiu? Caiu, sim. Caraca. Outro jogador saiu da sessão. Falou aqui pra mim. Não, é a EA. Eu tô achando que é o negócio da EA mesmo. A gente tenta fazer de uma... Tipo, você hostear e eu entrar no host. A gente vê depois. Pause. Pause, Rafa. Pause a gravagem. Agora, isso daqui vai ficar uns três minutos, né?